E aí galera, beleza? Finalmente no Brasil, depois da Lália Lidia e da Adela Dourado, uma prova extremamente dura, esse ano que eu sofri demais, sofri muito mais do que ano passado, mas o Pedrão e eu a gente conseguiu terminar entre os 9 melhores da categoria Open. Porém, foram 7 longos dias, mas valeu muito a pena, uma prova espetacular. Mas depois eu vou fazer um vídeo com resumão de tudo que aconteceu lá, todos os dias, chororô, tombo, tudo, machucado. Depois eu vou explicar, vou fazer um vídeo falando tudo sobre a prova, como foi, organização, percurso, paisagem e tudo mais. Mas hoje eu estou aqui para mostrar o unboxing que eu vou fazer. Essa caixa chegou enquanto eu estava viajando na Colômbia, era para ter chego antes da Colômbia, era para a gente ter ido com os equipamentos que estão aqui dentro para a Colômbia. Mas como deu pau no transportador e tal, infelizmente não conseguiu chegar a tempo de a gente correr a prova com os equipamentos da Bontrager. Mas eu vou fazer o unboxing do mesmo jeito e vou utilizá-los, o Pedro e eu vamos utilizá-los, para nós dois aqui, produtos, nós vamos utilizá-los e dar a nossa opinião e nosso feedback para vocês aí sobre o que tem nesse conteúdo da caixa. Então vamos lá, vamos mostrar o que tem aqui. Depois, depois de um tempo, a gente fala o que achou da usabilidade do que tem aqui. Vamos lá, temos aqui a embalagem de proteção. Tá lá. Temos dois capacetes circuit MIPS da Bontrager. Dois capacetes com o sistema MIPS integrado aqui dentro. E é um capacete high-end da Bontrager. Então, a gente vai utilizar, dar a nossa opinião, vamos ver o que veio aqui. Bom, capacete com a tecnologia MIPS. Esse aqui é um capacete tanto para estrada quanto para o mountain bike. Ele é um capacete bem compacto e bem legal. Deixa eu tirar ele aqui. Tem aqui o ajuste aqui atrás. Legalzinho. Tá, mix. Vamos ver o que vem aqui. Ah, legal. É um suporte para colocar tanto uma câmera quanto uma luz de segurança no capacete. Ele encaixa aqui em cima, né? E tem um que encaixa aqui atrás. Então, isso aqui eu vou mostrar mais para frente. Eu vou entender como que funciona isso aqui. E aí eu explico para vocês aí. Vamos ver o que mais tem aqui no conteúdo. Aqui tem o manual de usuário e também o termo de garantia e uma emergência, uma identificação aqui de emergência. Então, aqui dentro está o manual. Bom, aqui não vem mais nada, né? Na caixa. Deixar aqui. Temos dois capacetes, então, do modelo Circuit MIPS da Bontrager. Então, tem um para mim e tem um para o Pedrão. Isso aqui, vou mandar para o Pedrão. Temos também sapatilha. Aqui, ó, também tem outro manual. Capacete para ciclismo manual do proprietário. Esse é o capacete que veio para a gente. Capacete Bontrager MIPS. Circuit MIPS é o modelo dele. Olha só aqui dentro. Frente, topo e a traseira do capacete. Vamos lá, então. Agora temos aqui sapatilhas. Sapatilha. Tamanho jumbo para o Pedrão. Uma sapatilha pouco grande, né? O cara tem um pé bem pequeno. Essa sapatilha aqui é o modelo 4A Shoe. Ela tem... O sistema dela é o sistema boa, né? Então, ela tem só um sistema de fechamento aqui, ó. E essa é a sapatilha que o Pedrão vai utilizar. Então, ela abre e fecha pelo sistema boa de catraquinha que tem aqui. Então, essa é a sapata, nova sapata do Pedrito. Essa é a 4A Shoe da Bontrager, tá? Depois, quem vai dar a opinião vai ser ele. Não vai ser eu, porque quem vai usar vai ser ele. Uma que nem serve para mim isso aqui, né? Sabe? Quase dois pés. Dois meus, né? Dentro da sapatilha. E essa aqui é a minha. Free-X MTB Shoe. Então, ela é a Free-X MTB Shoe da Bontrager. Ela também tem um sistema boa aqui. Dois sistemas boas e um velcro aqui embaixo. Nossa sapatilha inteira preta. Então, esses são os equipamentos que a gente vai utilizar da Bontrager. E vamos dar a nossa opinião para vocês. Depois eu vou falar valores. Vou falar peso. E a opinião de uso. Se é confortável, se não é. Num pedal longo, num pedal curto. Essas coisas, né? O capacete não vai dar para eu cair de cabeça, igual o outro lá que eu fiz no Chile. Mas eu vou dar a opinião sobre conforto, praticidade, sobre a limpeza, né? Se é fácil de limpar e tal. E a sapatilha é a mesma coisa. A gente vai utilizar nos pedais. Depois, a nossa opinião. Pessoal da Trek, muito obrigado, né? Que a Trek e o Bontrager são a mesma empresa praticamente. Muito obrigado pelos produtos. O Pedro não está aqui para agradecer, mas eu agradeço por ele. Valeu demais pelos produtos. Vamos utilizá-los com certeza e dar a nossa opinião. E depois, quem tiver qualquer dúvida, é só perguntar nos comentários aqui que responderei com o maior prazer. Sobre os comentários dos vídeos da LaLegenda. Tem muito comentário. Eu vou tirar um dia só para responder isso. Então, fiquem tranquilos que eu vou responder todos. Tem muita pergunta, muito comentário positivo. Vou responder todo mundo. Fiquem tranquilos. Uma hora eu vou responder. Então, produtos da Bontrager. Recebemos dois capacetes. Dois capacetes. Circuit Mips. Uma sapatilha 4A Shoe, que o Pedro não vai utilizar. E um paio de sapatilhas da 3X MTB Shoe, também da Bontrager. Essa aqui sou eu que vou utilizar. Então, logo vamos dar nossa opinião sobre esses produtos aqui. Valeu, galera. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham gostado dos vídeos da LaLegenda. Foi sensacional. Foi maravilhoso. Uma prova muito bala. Não vou nem falar mais. Não vou chorar de novo, porque a prova é foda. Muito emocionante. Obrigado. Valeu. Um abraço para vocês. Boa semana.